Eu vou deixar de buscar água na vida Foi causada Ximbica uma cachorra do papai Pois quando eu vou Ximbica também vai E quando meus amigos dizem que está pegando mal Está pegando mal, está pegando mal Que a Ximbica anda fora do normal Que a Ximbica anda fora do normal Ximbica fica e eu vou na pica Não vou levar você pra não perder o meu cartaz Você já sabe que o povo está demais E eu não quero ser anúncio de jornais E eu não quero ser anúncio de jornais Está pegando mal, está pegando mal Que a Ximbica anda fora do normal Que a Ximbica anda fora do normal Que a Ximbica anda fora do normal